Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje novamente para a disciplina de Engenharia Automotiva do nosso curso de Engenharia Mecânica aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campos de Tapetininga. Todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da formação da mistura a ar-combustível, ou combustível-ar, nos motores do ciclo-oto. Nós vamos falar um pouquinho então a respeito dos carburadores, vamos falar da injeção eletrônica que tem papel fundamental nesse processo de alimentação do motone. Espero que vocês curtam, vem com a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá! Bom pessoal, vamos começar a nossa aula então falando a respeito da formação da mistura de combustível com ar nos nossos motores do ciclo-oto. Então a gente vai falar um pouquinho da propagação da chama, que é algo que a gente viu inclusive na aula passada. A propagação da chama em um motor do ciclo-oto depende da centelha, obviamente, mas também que é o que dá o start em todo esse processo, mas vai depender também do combustível e o ar manterem uma proporção nessa mistura, certo? Então a carga e a rotação do motor pode variar alternando a posição do acelerador. A gente pode variar, é isso daí. Uma vez que quando eu piso no acelerador do carro eu estou atuando sobre a válvula borboleta lá, seja no motor carburado ou mesmo no motor injetado. Em ambos os tipos de injeção a gente vai ter uma válvula borboleta com o corpo de borboleta lá que está na entrada, né? Antes do coletor de admissão do nosso motor, né? Então o controle da vazão de ar é feito a partir dessa borboleta que é acionada diretamente pelo acelerador do nosso veículo, seja através de um cabo mecânico mesmo, né? Simplesmente um cabo de aço que aciona ela diretamente e é ligado lá ao acelerador do motor ou mesmo eletronicamente, né? Quando a gente tem um sensor no pedal do motor, né? Que quando que verifica a posição, né? Um sensor de posição lá e manda um comando, né? Um sinal elétrico para a central eletrônica e por sua vez atua, né? Num atuador lá de variação da posição da borboleta, certo? Muito bem. Então uma vez que se é conhecida a vazão de ar, né? E tem total relação com essa posição da borboleta, a gente tem aí um dispositivo automático que vai dosar corretamente a quantidade de combustível, né? Em função dessa quantidade de ar admitida. Então, veja, de acordo com o tamanho da tubulação da borboleta ali e o quanto que ela está aberta, é possível saber, né? Qual que é a vazão que está sendo admitida de ar para dentro do nosso motor, né? E aí, por algum sistema, seja ele mecânico, né? Como é o caso dos carburadores, né? Os antigos carburadores, seja eletronicamente, nós vamos ter um sistema, né? O carburador ou a injeção que vai dosar a quantidade de combustível em função dessa entrada de... Muito bem. Bem, então aí é importante a gente definir, embora a gente já falou disso em algumas aulas para trás, né? Relembrar novamente o que é essa relação combustível-ar, né? A gente pode tratar, a gente vai ver hoje as duas coisas aqui. A gente, às vezes, tem livro que vai tratar a relação combustível-ar, que a gente está denotando aqui por F, e às vezes acontece o oposto, a relação ar-combustível, que é denotado normalmente por λ. Vamos falar um pouquinho de cada um dos dois, algo bem simples também. Mas, veja, a relação combustível-ar, como o próprio nome sugere, é a quantidade, né? A razão entre a massa de combustível ou da vazão mástica de combustível que eu tenho em relação à vazão mástica ou à massa de ar que estão formando a minha mistura. Então, eu posso denotar isso matematicamente pela massa de combustível em relação à massa de ar, ou ainda o fluxo mástico, né, de combustível em função, é, ou dividido pelo fluxo mástico de ar, tá certo? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, é muito comum fazer essa relação invertida, né? A relação ar-combustível, que é denotado por λ, que nada mais é que o inverso, né, dessa relação combustível-ar, que é o F, né, então fica 1 sobre F, ou simplesmente, né, matematicamente aí, ó, a massa de ar em relação à massa de combustível, seja a massa puramente ou em termos de fluxo, né, que a gente também pode trabalhar fluxo de massa de ar e fluxo de massa de combustível. Então, é importante a gente notar que, quando a gente trabalha com uma relação aqui, ó, eu vou sempre ter, entrando na minha mistura, muito mais ar do que combustível, certo? Então, veja, se eu tenho o F aqui, ó, vai me dar valores menores do que 1, né, sempre eu vou ter mais ar aqui, uma divisão, o número que vai estar aqui embaixo, que é do ar, vai ser maior do que do combustível, né, e o oposto é verdade também, quando a gente está falando do λ, né, quando a gente está falando da relação ar-combustível. Eu sempre vou ter um valor de ar aqui maior do que o de combustível, sempre a dosagem é assim, tá bom? A gente vai ver isso, inclusive, estequiometricamente, né, mas vamos lá. Aqui a gente tem na esquerda, basicamente, uma câmara de combustão, né, e mostrando o coletor de admissão aqui e o bico injetor ali de combustível, um pouco antes aqui nos dutos de admissão, mostrando ali tudo em cinzinha, né, o combustível sendo vaporizado dentro do meu coletor de admissão, né, dentro da minha entrada aqui da válvula de admissão, certo? E mostrando em termos de proporção aqui o quanto eu teria de combustível, né, uma pequena parte para quase 15 partes aqui, ó, aliás, menos que uma parte de combustível para 15 partes de ar aqui. Mais ou menos essa é a proporção que se acontece, né, que a gente vai ver aí quando está falando do combustível gasolina, né, quando a gente trabalha com gasolina é mais ou menos essa a proporção que se trabalha, ok? Muito bem. Então, veja, a relação combustível-ar, a gente vai ter que trabalhar ela, né, nós aqui, de acordo com o que a gente está adotando, nós vamos trabalhar mais com a relação combustível-ar do que o inverso, o ar-combustível, tá? Embora também seja comum, dependendo da literatura que se adote. Mas nós vamos fazer uma segunda definição de relação combustível-ar, que é a relação aí estequiométrica. O que que significa isso? É quando a gente está pensando quimicamente, né, supondo uma combustão completa, ou seja, que todo o carbono que eu tenha no meu combustível seja oxidado a dióxido de carbono, né, CO2, e que todo o hidrogênio que eu tenha no meu combustível seja oxidado a água. Quando eu falo da relação combustível-ar estequiométrica, eu estou dizendo assim, ó, quimicamente falando, quanto de ar eu preciso para queimar esse combustível numa condição ideal, certo? Que todo o meu ar reaja com todo aquele combustível que tem presente ali, seja em termos de carbono, seja em termos de hidrogênio. Então, veja, supondo a gasolina aí com uma composição média de CO8H18, né, e o ar tendo 21% de oxigênio, né, isso a gente sabe que é bem próximo disso em volume, né, e 79% sendo de hidrogênio, estou desprezando os demais gases que fazem parte do ar, porque são proporções muito pequenas, né, então a gente teria o nosso combustível aqui, CO8H18, né, representando a gasolina, reagindo com o ar, que a gente sabe que é O2 mais N2, né, oxigênio e nitrogênio, nessas proporções, né, esse 3,76 vem da onde? Vem da divisão de 79% em volume de nitrogênio dividido por 21% do oxigênio, que dá o 3,76. Então, para cada mol, para cada quantidade que entra aqui de oxigênio, vem acompanhado dele 3,73 outros de nitrogênio, tá? Então, fazendo o balanço químico aqui, ó, bem simples, pegando carbono, por exemplo, tem carbono, 8 carbonos aqui, né, estequiometricamente falando, o que eu tenho que ter? Se eu tenho 8 carbonos do lado de cada equação, né, no lado dos reagentes, no lado dos produtos de reação, eu também vou ter que ter 8 carbonos. Então, se eu tenho aqui, saindo toda a reação sendo perfeita, saindo CO2 aqui apenas, né, o carbono saindo todo como CO2, eu tenho que ter 8 mols de CO2 para cada um desses que eu queimar do meu combustível. E, se eu tenho 18 hidrogênios aqui, do lado de cá, eu vou ter que ter 18 também hidrogênios, sendo eles integrantes, no caso aqui da água. Por isso, 9. 9 vezes 2, 18. E aqui, como o índice é 1, né, não aparece no carbono do CO2, então 8. Então, eu tenho 8 mols de CO2 para cada mol desse combustível queimado, assim como eu tenho 9 de água para cada mol desse combustível queimado. E aqui, esse 12,5, basicamente é para fazer, fechar a conta, né. O que que acontece? Eu tenho aqui 9 oxigênios na água, né, mais o quê? Mais 16 oxigênios aqui que fazem parte do CO2. Então, isso me dá um total de 25, né. Como aqui, entra como O2, o gás, né. 2 vezes 12,5 dá 25. Então, a gente tem uma reação balanceada, certo? A mesma quantidade que eu tenho de cada elemento do lado esquerdo aqui, nos reagentes, eu tenho nos produtos de reação. Muito bem. Bom, então a gente sabe lá, pegando de uma tabela periódica, que a gente tem os elementos lá, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eu consigo saber a massa atômica de cada um deles, né. No caso, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16 e nitrogênio 14. Todos eles arredondados, não estou considerando as vírgulas, né. Nós não vamos chegar a tal nível de detalhamento aqui. Bom, então, qual que seria a massa de combustível, que é a massa atômica do nosso combustível, né, que tem essa composição química, C8H18. Eu tenho lá, então, 8 vezes 12, que é a massa atômica do carbono, mais 18 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, que me dá 114 gramas. por mol para esse combustível. O ar, por sua vez, nessa reação aqui, ó, o que vai entrar, né, para fazer essa reação que está entrando aqui como reagente? Está entrando 12,5 vezes o quê? Vezes 2, né, que é o número, que é o oxigênio, é O2, né, vezes o peso do oxigênio, a massa atômica do oxigênio, que é 16, mais a de nitrogênio, que é a mesma conta, a gente vê, então, que está entrando 17, 1716 gramas por mol aqui de ar, certo? Então, quando a gente faz a relação ar-combustível nessa condição aí de queima, estequiometra, vale lembrar isso, então, ou seja, quimicamente, queimando tudo, tudo reagindo bonitinho, não ficando ar sobrando, nem também combustível sem queimar. A gente tem uma relação combustível-ar-stequiométrica, o FE aí, ó, de 0,0664, certo? O que nos daria aí uma relação ar-combustível, né, na casa de 15, né, que é basicamente o inverso aí apenas. Beleza? Essa mesma conta, exatamente a mesma conta, a gente pode fazer, né, pensando no etanol, o etanol aníduo, ou seja, etanol isento de água, tá? O etanol aníduo, o que que é? C2H5OH, né, então, o ar continua sendo o mesmo, a gente faz a reação aqui, ó, estequiometricamente falando, do mesmo jeitão, com C2H5OH reagindo com oxigênio, balanceando aqui, né, a mesma ideia que tem no slide anterior, aqui até mais simples, não vou repetir, e fazendo as contas aqui também, do quanto que pesa, né, qual que é a massa atômica do combustível, no caso do etanol, então 46 gramas por mol, pra reagir estequiometricamente aí, com o ar, e ser uma reação completa, perfeita, aí a gente usa 411,84 gramas por mol de ar, fazendo a razão aí, combustível-ar, estequiométrica, eu tenho 0,112, ou ainda, se for relação a ar combustível, 8,95, quase 9, né, então, isso me dá uma noção, de ambos, os dois combustíveis mais comuns, utilizados, nos motores do ciclo-óto, de quanto que é a minha razão estequiométrica, né, a fração estequiométrica, ar combustível, combustível-ar, tá, por que que eu tô falando isso? Porque isso aí é o padrão, seria a condição ideal, né, da minha queima, mas a gente sabe que na prática, não é exatamente isso que acontece, então, a gente tem uma fração relativa, combustível-ar, que a gente vai chamar de FR, que fração é essa? Então, basicamente, é uma comparação, do quanto que tá realmente, em relação ao que seria o teórico perfeito, ou a razão estequiométrica, então, é a divisão entre a relação combustível-ar, que de fato, está sendo aplicada, em relação ao que seria o ideal, então, basicamente, matematicamente, tá aqui, ó, o FR é a fração, né, a relação combustível-ar, que se tá tentando aplicar na prática lá, em relação ao que seria teoricamente, então, a partir dessa fração, a gente estabelece padrões de queima aqui, pra nossa mistura, então, a nossa mistura vai ser pobre, quando ela tem um FR menor do que 1, e ela vai ser rica, quando o FR é maior do que 1, ela vai ser estequiométrica, quando é igual a 1, vamos lá, tocando em miúdos, quando a minha queima, quando a minha fração, né, relativa aí, combustível-ar, for igual a 1, tá acontecendo a queima estequiométrica, né, tá sendo igual, ó, o quanto de combustível, eu tô pondo em relação ao ar, tá sendo exatamente o que previa estequiometricamente, porém, o nosso parâmetro aqui, um pouquinho diferente do que a gente faz lá em máquinas térmicas, lá, o que que a gente tem? A gente tem quantidade de combustível entrando na minha câmera de combustão, né, na minha fornalha, por exemplo, e eu faço através de exaustores, né, de, eu faço ventiladores industriais, eu jogo o ar pra dentro ali, faço acontecer uma vazão de ar pra dentro, de tal forma que eu consiga por ar ali, dentro, que queime, que seja suficiente pra queimar aquele combustível, e até ter um excesso de ar, uma sobra de ar. Aqui, pessoal, é de certa forma o contrário, eu tenho o ar sendo admitido, e com base no ar que está sendo admitido, eu doso o combustível, mais ou menos, seja através de um carburador, seja através de uma injeção eletrônica. Então, aqui, a nossa análise é sempre em relação ao combustível, e não em relação ao ar. Lá em máquinas térmicas, a gente analisa em relação ao ar, e a gente fala em excesso de ar, em ar, em ar teórico, né, coisas, esses termos são comuns lá. Aqui, a gente vai falar, então, que uma mistura pobre, eu sempre estou me referindo ao combustível. Mistura pobre significa dizer, trocando em miúdos, que eu tenho menos combustível do que deveria ter pra aquela quantidade de ar que eu estou admitindo. E uma mistura rica, por outro lado, eu estou colocando mais combustível do que teoricamente eu precisaria pra aquela quantidade de ar que foi admitido. Beleza? Então, isso aqui, como eu já antecipei falando, se vocês se lembraram, né, de máquinas térmicas, ele está intimamente ligado com aquela quantidade de ar presente na reação, que lá a gente chamava de ar teórico, ou de excesso de ar, ou algo do tipo. Beleza? Bom, então, falando dos tipos de mistura, né, quando a gente está falando com relação à admissão, a relação combustível-ar é simplesmente uma divisão entre massas, um paciente entre massas de combustível e de ar. Mas, pensando no processo de combustão, o comportamento da mistura não depende apenas dessa composição média, do quanto de ar eu tenho em relação à quantidade de combustível, né, ou o contrário, o quanto de combustível tem em relação à quantidade de ar. Mas, está ligado, principalmente, à homogeneização do vapor de combustível no ar. Por quê? Dependendo da condição, eu posso ter uma mistura rica, ou seja, mais combustível entrando para reagir com aquele ar que eu estou admitindo, do que teoricamente eu precisaria, e ainda assim o comportamento dessa mistura ser de uma mistura pobre, ou seja, onde eu teria menos combustível do que teoricamente eu precisaria para ter uma queima perfeita, tá? E aí, isso aí acaba acontecendo, né, um comportamento não adequado, né, por essa falta de homogeneização, né, na partida frio, por exemplo, não seria adequado, né, pode causar problemas, inclusive, enquanto o motor está frio, né? Bom, com relação ao comportamento do motor, essas misturas, elas vão ser classificadas em quatro tipos fundamentais, e a gente vai ver cada um deles, que é o limite pobre, mistura econômica, mistura de máxima potência, e o limite rico. Então, vamos entender o que que isso significa, tá? Uma mistura em limite pobre, ou seja, no limiar pobre ali, de estar com pouco combustível, né, é uma mistura em que o combustível, é a mais pobre possível, que ainda possibilite que o meu motor funcione de certa forma estável, ali, operando ali no mínimo avanço para máximo torta, aquele termo MBT que a gente viu na aula passada. Se o meu motor estiver operando sobre essa circunstância aí, o que que vai acontecer? A chama, né, que vai se tornar muito lenta, ela irá manter-se durante grande parte do curso de expansão, e até possivelmente no escape, né, ou início da próxima admissão. O que não é muito interessante, né, não é desejado. A consequência disso aí é que a gente acaba tendo um superaquecimento da câmara por causa dessa chama lenta que se prolonga além do que devia, e a gente tem uma ignição da mistura pré-admitida, né, do próximo ciclo. Então, isso aí causa um fenômeno que é conhecido por retorno de chama, né, ou backfire, pensando no inglês aí. O resultado é que a gente tem um motor que fica instável, né, não tendo uma rotação constante, mesmo que fixando-se o acelerador e a carga que está nesse eixo ali, tá? Então, condições normais, é, de modo geral, esse limite pobre, ele fica em que situação, pensando naquela relação, né, FR lá, que a gente estabeleceu nos slides para trás, com as misturas aí, apresentando FR entre 0,7 e 0,85, mais ou menos, tá? Claro que vai variar de motor para motor, das características do motor, né, inclusive do combustível que está trabalhando e tal, mas nos motores rotos, ficam nessa faixa aí, mais ou menos. Ah, uma mistura econômica, como o próprio nome sugere, né, é uma mistura levemente pobre, então veja, o que significa ser levemente pobre? Eu tenho um pouquinho menos de combustível do que eu deveria ter para que a gente tivesse uma queima estequiométrica. Ou, trocando em miúdos, eu tenho um pouquinho mais de ar em relação ao que eu preciso para queimar aquele combustível, né, se a gente for parar para pensar, é uma outra forma de ver isso, tá? Mas, veja, neste caso, esse excesso de ar aí provoca uma combustão completa do meu combustível. É uma situação teoricamente ideal aqui, né, para que a gente tenha a mínima emissão de monóxido de carbono. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho de excesso de ar ali em relação à minha queima estequiométrica e a chance de que fique combustível sem queimar diminui. Então, é adequado, né, para o nosso tipo de queima aqui. É uma das maneiras de se trabalhar adequadamente. A mistura econômica é a condição na qual o motor produz o mínimo consumo específico de combustível, já era de se imaginar pelo próprio termo que é dado, né, de mistura econômica. Aí a gente tem a mistura de máxima potência, que a ideia do nome já também já fala, né, é uma mistura que vai ser levemente rica, ou seja, não vai estar sobrando tanto combustível assim, embora tenha mais combustível do que teoricamente precisaria, seria necessário. Então, esse excesso de combustível aí, provoca o quê? A combustão completa do ar. De todo o ar que eu admito, ele vai reagir com o combustível. Se tiver que sobrar, sobra um pouquinho de combustível. E, obviamente, essa pequena sobra, entre aspas, de combustível aí, proporciona, aumenta a probabilidade de que CO, né, de combustível não totalmente oxidado seja gerado, né. Então, não é o melhor dos mundos do ponto de vista ambiental, mas nessa, numa dada rotação e posição do acelerador, esse tipo de mistura é o que produz a máxima potência, como o próprio nome sugere aí, tá bom? E, por fim, a gente tem o limite rico, né, uma mistura que está em limite rico. É a condição na qual o excesso de combustível já passa a dificultar a propagação da chama. Por que que isso acontece, né? Quando a gente vaporiza combustível demais na nossa câmara de combustão ou no nosso coletor de admissão para entrar ali na câmara de combustão, essa vaporização em excesso acaba consumindo energia, acaba tirando, abaixando a temperatura, né, da câmara de combustão e sem que antes esteja ocorrendo a queima desse combustível que vai promover a minha liberação de energia e consequente conversão em trabalho. O que que acontece? Essa câmara tem a temperatura diminuída e fica difícil de queimar. Fica difícil de queimar. Está faltando ar para queimar. Ali tem muito combustível, né? O que que eu tenho no final das contas com isso? Normalmente acaba se extinguindo a chama se já houver, né, ou nem chega a ter chama, né, isso aí causa oscilação no meu motor se tivesse a chama e começar a apagar, né, mesmo que a borboleta esteja fixa, né, assim como a carga. Isso aí é o que a gente conhece como motor afogado, né, então é o caso clássico em que se injeta muito combustível, né, era muito comum lá quando a gente tinha os motores que eram movidos a álcool e com injeção manual lá de combustível para partilha, né, injetava gasolina e às vezes se injetava demais e aí o carro não conseguia pegar, né, por quê? Porque o motor estava afogado. Beleza? Muito bem. Então, veja que a gente tem, então, uma curva característica que é estabelecida para os motores e para os sistemas de injeção, né, sejam eles carburados ou eletrônicos, né, em relação à mistura. Então, para a determinação da relação ar-combustível para um determinado carro, um determinado motor, é necessário usar algumas ferramentas que vão auxiliar no dimensionamento do motor e do sistema de alimentação. Então, um é dimensionado em relação ao outro, né, do comportamento do outro. Então, o dimensionamento desse sistema de admissão, né, do sistema de alimentação do combustível é diretamente relacionado com o comportamento do motor. Então, assim, para que isso seja legal, né, no processo de desenvolvimento do veículo, eu preciso ter uma ferramenta, né, que permita variar a qualidade da mistura para cada condição de funcionamento do meu motor. Né, condições essas que são a partida, o motor ainda frio, o motor em alta rotação, o motor em regime de funcionamento, a plena carga e por aí vai, né. Então, a ferramenta tem que permitir essa variação de massa de combustível admitida mantendo-se diferentes rotações e posições da borboleta, né, mantendo-se constante para cada condição ali. Então, que ferramentas foram essas, né, que são utilizadas para esse desenvolvimento? Um carburador elementar, que a gente vai ver daqui a pouco o que que é, e um sistema de injeção mesmo, né, de fato que está sendo desenvolvido para equipar aquele veículo, tá. Então, veja, o carburador elementar, que é algo que já está em desuso praticamente, né, a gente já não tem carros sendo fabricados com carburadores, né, e o carburador elementar em si, que era um mecanismo para desenvolver os carburadores que seriam, que equipariam veículos, ele tem uma certa limitação, mas é interessante para a gente entender como que um carburador funciona, tá. Então, o carburador elementar promovia a dosagem da quantidade de combustível desejada para uma determinada vazão de ar, né, admitida no motor. Então, veja, a gente tem esse desenhão aqui mais ou menos e a gente vai entender do que se trata. Então, esse carburador elementar, ele é muito parecido com o carburador, exceto por alguns detalhes a mais que a gente teria e que a gente vai ver, inclusive, nessa aula ainda. Nós teríamos um reservatório, óleo aqui de combustível que é conhecido por uva, né, esse nível do reservatório aqui, ó, que é representado o combustível, ele é mantido constante através de uma boia, esse oito aqui, ó, é uma boia que é associada a uma válvula de agulha, né, que, veja, essa válvula de agulha, conforme essa boia desce aqui, à medida que o meu combustível vai sendo consumido aqui, a válvula aqui, a boia abaixa, a válvula abre e permite a entrada de mais combustível que está vindo aqui e sendo alimentado por uma bomba elétrica, né, que está trazendo do meu tanque de combustível. Então, esse combustível é enviado para a nossa cuba e esse nível aqui é procurado manter sempre um nível constante. Por quê? Porque isso aí vai afetar, inclusive, na equação da energia que se é aplicado no caso de um carburador. Que a gente vai ver que, basicamente, o carburador funciona como um tubo de Venturi, né, a gente tem, inclusive, aqui uma garganta, né, que é chamada de Venturi, né, e a gente vai ver que a forma como o combustível é dosado é diretamente regulado pela perda de carga que acontece na vazão de ar. Então, a gente tem uma borboleta aqui, ó, que é controlada pelo acelerador do nosso veículo, né, e aí, essa, a entrada, a admissão do ar, ela é controlada, regulada por abrir mais ou fechar essa borboleta aqui. Então, a gente tem a vazão de ar sendo regulada por a perda de carga que essa borboleta causa quando está fechada ou menos fechada, né. Então, a gente tem uma perda de carga que é proporcional a abertura da borboleta ali, certo? E aí, a gente tem aqui o Venturi que também é conhecido por difusor, né. O que que é? Uma garganta exatamente na ponta de onde está aqui a saída do meu combustível que sai por onde? Sai pelo famoso gicle, né, a gente vai ver aí que é um termo francês, na verdade. Então, o que que acontece? Essa garganta promove um aumento de velocidade aqui porque eu diminuo a área da seção e esse aumento da velocidade acaba proporcionando, né, no balanço da equação da energia aqui, uma diminuição da pressão e a gente tem uma sucção aqui. Então, essa perda de carga promove essa sucção aqui, né, esse aumento da velocidade também contribui aqui pra isso e a gente vai ter uma vazão de combustível que também vai ser proporcional, ainda que indiretamente, essa perda de carga. Por quê? Se eu tiver mais ar passando aqui porque a minha borboleta tá mais aberta, eu tenho uma quantidade de ar maior, a perda de carga menor, a velocidade desse ar no geral aumenta e com certeza no Ventura aqui, no nosso difusor vai aumentar mais ainda, né, por conta do efeito do Ventura, né, do tubo de Ventura. Então, a vazão de combustível vai ser proporcional a essa velocidade e, óbvio, a gente vai ter uma vazão um pouco maior ou um pouco menor dependendo desse orifício calibrado aqui, que é o famoso Gicle, né, então, a gente tem aqui, ó, o orifício calibrado aqui que a gente pode substituir, ter um orifício maior, um pouco menor dependendo do quanto eu quero dosar de combustível. Mas isso, na verdade, é um orifício fixo, né, a gente não fica trocando isso aqui, vem no nosso carburador e se eu quiser fazer uma manutenção eu posso até trocar. Mas aí eu tenho, então, a vazão sendo de certa forma controlada por esse orifício e indiretamente pela perda de carga e a velocidade com que o ar passa por aqui. Então, a vazão de combustível vai ser indiretamente controlada pela vazão de ar, né, e esse orifício calibrado vai ter relação direta, então, com a dosagem, né, de quanto de combustível eu permito passar de acordo com a vazão de ar que está sendo admitida para o nosso carburador, para o nosso motor, melhor dizendo. Tá, então, o que que a gente tem aqui de percalço, né, que não era o ideal e é um dos motivos porque o carburador elementar não é utilizado mais e mesmo depois, né, ele foi melhorado para um carburador que de fato equipe para um carro. conforme a velocidade do ar aumenta, o que que acontece? Normalmente a temperatura aumenta e a sua densidade acaba diminuindo, então, se eu diminuo a densidade do ar, a quantidade de fato em massa que está entrando de ar aí não é real, né, porque aqui no Ventura a gente tem um controle de vazão, mas não um controle de vazão mástica, né, a gente não, ele vai enxergar entre aspas o quanto em volume está entrando e não enquanto em massa. Então, quando a densidade muda eu tenho uma diferenciação na proporção de massa que vai ser dosada aqui, tá, porque a sucção é feita pela vazão volumétrica. Então, eu tenho uma vazão em massa menor em relação àquela que se teria se o meu ar fosse incompressível, que a gente sabe que não é na realidade, tá bom? Então, por isso mesmo que se observa que quando a gente levanta a curva característica de um carburador elementar, que a borboleta, quando a borboleta, por exemplo, está muito fechada, a vazão de ar é tão baixa que eu não tenho sucção de combustível, né, então vai entrar somente ar para dentro da minha câmera de combustão, o que acaba não sendo interessante, não vai partir, né, por exemplo, né, se eu deixar o meu carro em marcha lenta com a borboleta praticamente fechada, ele vai, o que? Vai parar de funcionar porque não vai ter combustível entrando. Então, conforme a gente vai abrindo a borboleta, a gente vai enriquecendo a nossa câmara, a nossa mistura e isso mostra também que essa proporção, a razão de combustível e ar, ela acaba não se mantendo, né, então, por isso mesmo, foram agregados dispositivos auxiliares aí que, para que as curvas características seja um carburador conhecido, né, do motor e eles consigam se complementar. Então, um carburador de fato real empregado no carro, ele tem, além daquele esquemão, aquele jeitão todo lá do carburador elementar, vai ter um sistema de partida frio, vai ter um sistema de marcha lenta e de progressão, vai ter um sistema principal, um sistema de aceleração rápida, tá bom? E para que vocês compreendam isso de um modo melhor, eu vou colocar aqui dentro da nossa aula uma aula que eu peguei aqui de um canal que é do YouTube que eu achei bastante interessante, onde dá para ver cada uma dessas coisas, cada um desses sistemas, subsistemas que a gente acabou de mostrar para vocês aí no slide anterior. Beleza? Então, pessoal, o carburador é um dispositivo do sistema de alimentação do veículo. A sua principal função é dosar combustível e ar e mandar de uma forma pulverizada para alimentar o motor. Ele reinou até o final da década de 80, até a chegada da injeção eletrônica, mas é um componente que todo mundo tem curiosidade de saber como que funciona. Então, vamos sem perder tempo saber como que esse dispositivo trabalha. Bora lá! Galera, vamos iniciar a remoção do carburador. Bom, vamos iniciar removendo o conjunto do filtro de ar. bom, gente, o ar ele entra por aqui, vem pra cá, nessa região, as impurezas vão ficar retidas aqui no filtro, tá? depois o ar passa pelo filtro, ó, vem pra cá, passa pra cá, aí, nessa posição aqui, como ele é encaixado, o ar vai entrar por aqui, aonde ele vai ser direcionado pra dentro do motor, ok? Então, gente, ó, o combustível vem do tanque por essa mangueira, vai passar por esse filtro, onde as impurezas vão ficar retidas, e vem pra essa bomba, tá? Essa bomba é a responsável em retirar o combustível do tanque e enviar para o carburador. Então, é por aqui que chega o combustível, é por aqui que chega o ar, o carburador é o responsável em dosar esses dois, né, o combustível e o ar e mandar para o motor em forma vaporizada. bom, vamos remover o carburador para termos um entendimento melhor sobre esse componente. O carburador tem três principais partes, que seria a tampa, o seu corpo e a base. Nessas partes estão instaladas algumas peças, alguns componentes que têm as suas particularidades. Então, a partir de agora, vamos estudar cada peça, cada componente. Bora lá! Vamos iniciar pela base. Então, aqui nós temos o mecanismo de aceleração onde vem o cabo do acelerador, tá bom? Aqui é a borboleta do primeiro estágio, borboleta do segundo estágio, essa cápsula é a que aciona a borboleta do segundo estágio, parafuso parafuso de regulagem da aceleração na marcha lenta e aqui nós temos um parafuso de regulagem da mistura da marcha lenta, misturar combustível. bom, aqui nós temos o corpo do carburador, aonde se encontra a cuba, que é o reservatório de combustível, aqui tem os difusores primários, Ok? Difusor primário do primeiro estágio, primário do segundo estágio, também conhecido como venturi. Injetor da aceleração rápida, mecanismo da aceleração rápida, aqui nós temos o mecanismo do sistema suplementar do primeiro estágio, Ok? Na tampa, temos aqui, a boia, tirando a boia, nós temos a famosa agulha, Ok? Aqui ficou a sede da agulha, difusores, né, esses dois aqui são difusores secundários, então, do primeiro estágio e do segundo. Aqui nós temos os giclês, giclê de dosagem de combustível do sistema principal, Ok? Do primeiro estágio e do segundo estágio. Virando aqui a tampa, nós temos os cálibres de ar. Ó, aqui e aqui. Primeiro estágio, segundo estágio. aqui nós temos uma válvula chamada válvula do sistema desafogador ou válvula desafogadora. Aqui a entrada de combustível para o carburador onde vai para a cuba. Aqui nós temos o giclê da marcha lenta, e é isso aí. Temos esses componentes aí para estudarmos mais a fundo com os sistemas. Então, galera, vamos iniciar para falar dos sistemas. Sempre lembrando que quem comanda toda a ação do carburador é a borboleta do acelerador. Então, de acordo com a posição da borboleta vai estar acontecendo um sistema. Então, tem vários sistemas e a gente vai começar a falar um por um para vocês. Bom, gente, então, o primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema de nível constante. Como o próprio nome diz, nível constante, a sua função é manter um nível de combustível constante aqui, dentro da cuba, para todas as condições de funcionamento do motor. Então, o combustível vai chegar no carburador sob pressão, enviado por uma bomba e entra na cuba através de uma válvula agulha. Ok? Aí, à medida que o combustível vai entrando e enchendo a cuba, a boia vai subindo, empurrando essa agulha. Até que, num certo ponto, a agulha fecha a passagem e impede a entrada de mais combustível. Quando o nível de combustível desce, devido ao consumo do motor, aí essa boia também vai descer e libera a agulha, que abre de novo a passagem, permitindo que mais combustível entre, a fim de manter o nível constante na cuba. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora do sistema de marcha lenta. Esse sistema, ele acontece quando o condutor do veículo tira o pé totalmente do acelerador. Aí, o motor vai ser alimentado pela mistura a combustível que passa por esse pequeno orifício que vocês estão vendo aí. Gente, é incrível, né? Mas o combustível passa por aí, tá? Isso daí já é suficiente para manter o motor em funcionamento nesse sistema aí que é chamado marcha lenta. Bom, gente, precisa andar com o carro e o sistema de marcha lenta, a quantidade de mistura ar-combustível para o motor não é suficiente para que eu desloque o veículo. Então, nós vamos começar a acelerar. A borboleta vai movimentar e vai entrar uma quantidade de ar um pouco maior. Com essa quantidade de ar, eu preciso também ter um pouco mais de combustível. ok? Então, vem, não sei se estão conseguindo enxergar, existe uma fenda, isso aí chama fenda de progressividade. Por essa fenda, o sistema começa a alimentar o motor também por aí. Então, além desse orifício da marcha lenta, agora eu também tenho alimentação pela fenda de progressividade. Bom, acelerando mais um pouco, né? Agora com a borboleta parcialmente aberta, o ar aspirado pelo motor vai passar pelo venturi ou difusor primário onde ele vai ganhar velocidade. No corpo do venturi é criada uma depressão muito intensa, o que vai provocar uma aspiração do combustível na cuba. Ok? Então, o combustível vai ser retirado da cuba pelo gicle do sistema principal do primeiro estágio e também pelo cálibre de ar que está voltado para o lado da atmosfera. Com isso, essa mistura vai ser arrastada e vai ser deslocada para dentro do motor juntamente com a mistura que já estava indo da marcha lenta e da progressividade do primeiro estágio. Agora também o sistema principal. acelerando um pouco mais, pessoal, aí vai entrar em ação o sistema suplementar do primeiro estágio. Então, através de alguns canais aqui, o que vai acontecer? Esse sistema vai colocar uma quantidade maior de combustível na mistura que já está indo para o motor, já está alimentando o motor. Então, esse sistema aqui vai somar com o que eu já estou mandando pelo sistema principal. Estou deixando a mistura um pouco mais rica. Então, agora, nesse momento, eu estou com o motor sendo alimentado pela marcha lenta, progressividade do primeiro estágio, sistema principal e sistema suplementar do primeiro estágio. Pessoal, vai chegar um momento com essa aceleração contínua que o segundo estágio vai ser liberado para começar a abrir. Então, o mecanismo aqui do acelerador tem uma trava, essa trava vai liberar a cápsula do segundo estágio, o segundo estágio vai começar a abrir, vocês vão ver aí que vai aparecer já a fenda de progressividade do segundo estágio, onde eu terei também alimentação para o motor através dessa fenda. Então, nesse momento, eu tenho alimentação pela marcha lenta, pela progressividade do primeiro estágio, pelo sistema principal do primeiro estágio, sistema suplementar do primeiro estágio e agora progressividade do segundo estágio. com um pouco mais de abertura da borboleta vai entrar o sistema principal do segundo estágio, ele vai começar a trabalhar. Mas por que ele vai começar a trabalhar, gente? Pelo seguinte, essa abertura parcial da borboleta do segundo estágio vai fazer com que o ar que está entrando pelo difusor do segundo corpo aqui, do segundo estágio, acelere, ele passa pelo Venturi, acelere e aí o que acontece? Ele vai arrastar o combustível que está na cuba. Então agora eu também tenho a somatória dessa mistura do sistema principal do segundo estágio. E com a abertura total da borboleta do segundo estágio agora, vai entrar para trabalhar o sistema suplementar ou sobrealimentador do segundo estágio. Então vocês perceberam agora que nós temos todos os sistemas trabalhando junto, marcha lenta, progressividade do primeiro estágio, principal do primeiro estágio, suplementar do primeiro estágio, progressividade do segundo estágio, principal do segundo estágio e o sobrealimentador ou suplementar do segundo estágio. Todos eles estão trabalhando juntos é mandando uma mistura ar-combustível para o interior do motor. Então vocês podem ver que é de acordo com a posição do acelerador que todo o sistema de alimentação acontece. Bom, gente, o sistema de partida frio é como que funciona? É assim, na hora que você puxa essa alavanca do afogador, essa borboleta superior ela é fechada, tem esse mecanismo que empurra a borboleta do acelerador que vai abrir um pouquinho. Você dá partida, é criado um vácuo e a borboleta do afogador abre-se um pouquinho para que tenha a entrada de oxigênio. o motor funciona e com a sucção do êmbolo do pistão vai fazer um arraste de mistura rica para que o motor comece o seu funcionamento até atingir uma certa temperatura. Complementando o sistema de partida frio nos veículos movidos a etanol existe na hora que você dá a partida se tiver uma temperatura muito baixa uma injeção de gasolina essa gasolina ela é injetada para que o motor comece a funcionar através desse combustível que tem uma combustão mais facilitada. Bom gente em algumas situações como aceleração brusca uma retomada de velocidade com abertura muito brusca da borboleta do acelerador também vai haver uma entrada muito grande de ar. para que a mistura não fique pobre então o carburador ele tem um sistema que chama aceleração rápida que vai fazer uma injeção pura de combustível esse combustível ele vai se misturar com o ar que está entrando para alimentar o motor evitando que o motor fale por falta de combustível nesse momento. Ufa! Quanta informação! Bom agora vamos fechar o carburador e colocar no carro para dar continuidade ao nosso vídeo bora lá! agora vamos colocar no carro e vamos lá! Tchau! carburador instalado motor funcionando tudo ok mas lembre-se esse vídeo foi só para falar sobre os sistemas do carburador em breve faremos um outro para falar sobre sintomas falhas causas e regulagens também ok? não se esqueçam de dar um like compartilhar com seus amigos e se você ainda não está inscrito por favor inscreva-se você faz parte do nosso crescimento fiquem com Deus e até mais! bom então continuando pessoal além dos carburadores nós vamos falar um pouquinho da injeção eletrônica veja lá requisitos cada vez mais exigentes principalmente com relação a emissão de gases poluentes exigem que a gente tenha um maior controle da alimentação e combustível nos motores então controle que a gente não consegue ter tão elevado assim num sistema carburado então conforme a eletrônica embarcada foi sendo desenvolvida e essas exigências ambientais foram também acompanhando o desenvolvimento dos motores dos carros foi então criada a injeção eletrônica que veio de fato fazer parte do mundo automotivo nos anos 90 de fato começassem a ser produzidos carros em larga escala equipados com esse tipo de equipamento então a injeção eletrônica ela foi colocada nos sistemas que antigamente eram puramente mecânicos e a gente teve uma transformação uma revolução de como os sistemas de alimentação nos veículos se davam então o combustível é injetado no sistema de admissão junto à admissão ou ainda junto à válvula de admissão ou ainda no coletor de admissão e depois admitido por sucção na abertura da válvula de admissão muito parecido inclusive com o que acontece em um sistema carburado a gente pode também ter os sistemas de injeção direta o GDI que a gente já viu ainda que falando rapidamente em outras aulas então a gente tem a homogeneização da mistura realizada no coletor de admissão e acaba se completando no interior do cilindro durante a admissão e compressão durante os tempos de admissão e compressão do motor para o caso dos motores rotos a qualidade da mistura deve se manter próxima à estequiométrica não fugindo muito para um limite pobre nem para um limite rico deve ficar ali o ideal na mistura econômica e às vezes indo para a mistura de máxima potência e aí isso a gente tem que ter próxima relação estequiométrica para que a gente tenha uma propagação de chama adequada assim o injetor deve possuir um sensor de vazão de ar para que possa dosar adequadamente a quantidade de combustível então veja enquanto antes a gente tinha um sistema puramente mecânico dependia inclusive de um orifício calibrado agora a gente tem sensores que vão conseguir ler quanto de ar a gente está admitindo e com base nessas informações dosar combustível para dentro da minha câmara de combustão certo ou para o meu coletor de admissão então em geral algumas vantagens do sistema de injeção em relação aos sistemas carburados é o que a gente acaba tendo o maior controle da mistura para os diversos regimes então seja na partida do carro seja em alta carga em funcionamento em marcha lenta a gente tem um controle que é ele analisa em tempo real o tempo todo como que está a condição de funcionamento do motor idosa em relação a isso maior economia de combustível melhor dirigibilidade se a gente pensar nos carros antigos e a álcool principalmente onde muitos sistemas ainda não haviam sido desenvolvidos e que hoje promove que a gente dirige os carros com álcool sem grandes problemas quem nunca viu às vezes carro num dia frio um carro a álcool e não pegava nem a pau então sistemas de injeção melhoraram muito isso controle automático das rotações máxima e mínima melhor controle do nível de emissões de poluentes então são todos benefícios decorrentes aqui da injeção eletrônica de combustível então veja quando a gente olha para um sistema de injeção eletrônica a gente tem um módulo de injeção eletrônica que é o cérebro do estudo que controla um monte de sensor e um monte de atuadores então a gente vai ter sensor de rotação sensor de temperatura do ar sensor de temperatura da água sensor de oxigênio a famosa sonda lâmbida enfim enquanto que a gente vai ter vários atuadores que vão receber comandos desse módulo de injeção eletrônica com base nos parâmetros que ela está medindo então a gente tem todo um controle feito por essa ECU que do inglês é Engine Control Unit que a gente acaba chamando de unidade de comando simplesmente ou módulo de comando da injeção eletrônica tá bom então a gente tem informações instantâneas alimentando esse módulo que instantaneamente atua sobre os diversos atuadores que eles têm por exemplo os bico injetores não deixam de ser atuadores recebem sinais e pulverizam combustível para dentro da nossa câmara de combustão ou não de acordo com as condições mais lento mais rápido de acordo com as condições de funcionamento do motor então a gente tem um subsistema de ar um sistema de injeção eletrônica que determina basicamente a quantidade de ar admitida pelo motor em cada um dos regimes de funcionamento então a gente tem ali o que compõe esse subsistema de ar da nossa injeção eletrônica o filtro de ar o corpo da borboleta o coletor de admissão sensor de posição da borboleta sensor de temperatura do ar sensor de pressão absoluta sensor de vazão de ar então veja então eu tenho aqui um monte de sensores que estão indicando para mim como é que está cada uma das coisas enquanto que lá no carburador é tudo meramente mecânico se a gente for parar para pensar então veja aqui a construção de um corpo de borboleta ela deve ser feita de tal forma que atenda as condições de dirigibilidade emissões de poluentes consumo de combustível então obviamente o diâmetro dessa borboleta aqui tem tudo a ver com a capacidade dela de admitir ar aqui para dentro e óbvio o quanto que essa borboleta vai estar aberta tem a ver com a aceleração o coletor de admissão entre as principais funções do coletor de admissão está o que? a distribuição igualitária o máximo possível do ar para os diversos cilindros do motor não deve ser muito disperso entre um e outro para que a nossa combustão seja equivalente ou seja muito próxima nos diversos cilindros e a gente tenha um trabalho resultante também parecido em cada um deles para que o nosso motor funcione equilibradamente certo? então normalmente no coletor estão alocados ali no coletor de admissão o corpo da borboleta o sensor de temperatura do ar os injetores a tomada de pressão o sensor de pressão servofreio regulador de pressão do combustível entrada da recirculação do gás do cárter então veja que a gente tem uma série de componentes a mais todas fazendo parte do nosso sistema de injeção nós também podemos subdividir além do subsistema de ar um subsistema de combustível que basicamente é o que vai ser o responsável por fornecer de fato a quantidade de combustível adequada de acordo com os regimes de funcionamento do nosso motor sob uma pressão adequada então veja o combustível ele acaba sendo pressurizado por uma bomba como a gente pode ver aqui passa por filtro ou pode ser em alguns casos a gente tem o contrário o combustível é sucionado através da bomba aqui e passa por um filtro primeiro e depois vem pela bomba e aí então ele entra na flauta ou também conhecido como distribuidor mais comum ser chamado de flauta de combustível que nada mais é que um tubo distribuidor de combustível para os bicos injetores e esse tubo ele é equipado com um regulador de pressão porque a pressão com que está aqui o combustível internamente vai influir vai influenciar na quantidade que ele é dosado de fato para dentro do nosso através dos bicos injetores para dentro da nossa câmera de combustão ou mesmo do nosso coletor de admissão se a gente tiver uma oscilação nessa pressão às vezes eu posso estar dosando mais ou menos combustível então por isso que a gente tem esse regulador de pressão então a flauta ela armazena e distribui o combustível para os bicos injetores garantindo pressões iguais pensando nesse regulador de pressão que está associada esse regulador de pressão se a gente pensar em pneumática por exemplo ele funciona de um modo muito parecido com o regulador de pressão de ar que a gente tem lá em qualquer lubrifio vai ter um regulador de pressão na entrada ele fica atuando sobre aquele fluido ali de tal forma manter isso aqui pressurizado igualitariamente além disso tudo faz parte normalmente do subsistema de combustível o famoso conhecido como canister que é um filtro de vapor do combustível é comum então a gente abatendo um pouco de acúmulo de vapor do combustível a gente viu na aula de combustíveis lá que existe a volatividade de cada combustível inevitável alguns mais alguns menos existe um padrão que é controlado por questões inclusive de segurança mas a gente tem equipado normalmente nos carros o canister que tem como função reter esses vapores de combustível inclusive colocar eles de volta para serem queimados depois no sistema de alimentação então todo o sistema de alimentação todo o sistema de alimentação de combustível e esse subsistema subsistema de ar subsistema de combustível tudo isso é controlado por um sistema eletroeletrônico que tem lá como seu como seu coração como a sua mente a ECU a central de comando a central eletrônica mas que tem uma série de sensores atuadores cabos que fazem essa intercomunicação entre todos esses equipamentos beleza assim como eu fiz para a gente compreender bem os carburadores eu também estou trazendo aqui para vocês um vídeo que eu separei no canal do youtube também falando da injeção eletrônica é um vídeo um pouco mais antigo mas achei muito instrutivo embora a qualidade da imagem não seja a melhor possível achei muito instrutivo ele mostrando cada uma dessas partes de uma injeção eletrônica vamos acompanhar e tentar compreender como que funciona com mais detalhes beleza a multiplicação de veículos em circulação é observada e registrada pelo homem em seu processo de desenvolvimento sobre a questão fundamental da preservação do meio ambiente o homem investe cada vez mais na melhoria da qualidade de vida prepare-se para compreender um novo universo de tecnologia em sistemas de alimentação e controle de emissão de poluentes num magnífico espetáculo de força e sincronismo o motor de combustão interna processa a mistura ar-combustível admitida extraindo o trabalho dos gases quentes resultantes da combustão uma transformação que envolve alterações geométricas constantes no motor e mudanças na estrutura química do fluido operante o que na admissão era combustível e ar passa a ser na descarga uma composição de diversos gases muitos são os benefícios trazidos por estas máquinas que proporcionam transporte rápido confortável e seguro infelizmente não são apenas benefícios que se apresentam uma pequena parte dos produtos da combustão algo em torno de 3% do volume total expelido são compostos que em concentração mais elevada trazem danos à saúde do homem tem se tornado parte da consciência popular que os veículos devem reduzir ao máximo as emissões de poluentes através da resolução de número 17 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente o CONAMA decidiu-se fixar esta taxa de redução de poluentes dos veículos nacionais ao longo de 11 anos tal que em 1997 apresentassem as seguintes emissões monóxido de carbono em 2 gramas por quilômetro rodado hidrocarbonetos não queimados em 0,3 gramas por quilômetro óxidos de nitrogênio em 0,6 gramas por quilômetro no caso de motores a álcool 0,03 gramas por quilômetro de aldeídos em marcha lenta o motor deve apresentar emissão de monóxido de carbono abaixo de 0,5% em volume como critério de comparação apenas a emissão de monóxido de carbono em 1990 compreendia 3% da emissão total de poluentes hoje representa apenas um sexto ou menos deste valor um motor de combustão interna em baixa rotação consome 12 vezes seu próprio volume de ar e expele 15 vezes seu volume em resíduos com apenas alguns segundos de funcionamento nota-se que a troca gasosa é intensa e o volume de produtos representativo destes produtos a grande maioria é asfixiante ou seja em um local onde só exista gás carbônico por exemplo faltará oxigênio para nossas reações internas da mesma forma o nitrogênio e o vapor de água os outros trazem complicações de natureza diversa o carbono sólido conhecido como uma fumaça negra expelida em maior concentração pelos motores diesel causa problemas respiratórios especificamente pulmonares óxidos de enxofre e de nitrogênio causam irritações das mucosas nasais garganta e pulmões combustível não queimado expelido sob forma de vapor é considerado carcinogênico e mutagênico acredita-se que os aldeídos causem câncer portanto são evitados o monóxido de carbono leva a morte após dores de cabeça e palpitações no coração nos países desenvolvidos o controle de emissões é feito periodicamente através de modernos equipamentos que permitem a verificação da concentração de vários gases ao mesmo tempo evidentemente todos estes gases existem na natureza independente de serem produzidos por motores de combustão interna mas se encontram diluídos em proporções tais que não afetam diretamente o organismo do homem o limite destas proporções tem que ser obedecido e representa a qualidade do ar do meio ambiente será possível conviver com o crescimento da indústria automobilística participando sem causar danos a este meio o desenvolvimento de um motor ecológico ainda está adiante no tempo mas cabe na atualidade garantir uma redução progressiva na emissão destes produtos um grande passo da indústria automobilística foi a implantação do sistema de injeção eletrônica que participa de forma ativa no processo de formação da mistura possibilitando o melhor controle da introdução de combustível nos diversos regimes de operação a análise da dinâmica de algumas reações presentes durante o processo de combustão permite a avaliação da importância do sistema de injeção o combustível é composto de diversas moléculas de hidrogênio e carbono agrupadas na presença de oxigênio e uma centelha elétrica o carbono reage com o oxigênio formando moléculas de monóxido de carbono e gás carbônico o hidrogênio o hidrogênio reage com o oxigênio formando a molécula de água o monóxido de carbono na presença de oxigênio reage novamente com outra molécula de oxigênio gerando os produtos finais de uma combustão completa que são exclusivamente o gás carbônico e a água portanto uma combustão completa geraria resíduos não tóxicos ao passo que se durante o processo não houver oxigênio suficiente ou mesmo tempo para que o combustível encontre o oxigênio será descarregado no ambiente monóxido de carbono a presença de impurezas no combustível é também causa de combustões imperfeitas o enxofre que não é completamente retirado do combustível durante o refino do petróleo na presença de oxigênio e água em temperaturas elevadas reage produzindo ácido sulfúrico o excesso de temperatura no motor causa a reação do nitrogênio produzindo os prejudiciais óxidos de nitrogênio um analisador multigás permite a visualização destes produtos viabilizando a regulagem do motor de forma minimizados a injeção pressurizada de combustível permite uma melhor homogeneização da mistura antes de ser admitida aumentando a probabilidade das reações se desenvolverem plenamente é bom ressaltar que para cada reação do oxigênio com o combustível existe liberação de energia sob a forma de calor portanto quanto mais completas forem as reações maior o trabalho realizado este processo de injeção pressurizada é que diferencia a forma da introdução de combustível do sistema de injeção eletrônica para um carburador convencional comparando-se em vista bem aumentada o escoamento de mistura pelo coletor observa-se uma maior aglomeração de combustível naquele que utiliza carburador já no sistema injetado a atomização é mais eficiente mantendo as moléculas de combustível em contato direto com o oxigênio com a utilização do sistema de injeção eletrônica é possível reduzir a velocidade de escoamento no coletor através do aumento do seu diâmetro este procedimento reduz as perdas de pressão no coletor aumentando a massa de mistura admitida por cilindro é também aspecto relevante do sistema de injeção eletrônica a possibilidade de observar instantaneamente diversas variáveis de operação do motor como temperatura do fluido refrigerante do ar admitido rotação regime de carga acelerações e emissão de resíduos tóxicos estes valores são constantemente enviados a uma central eletrônica que os processa e determina a quantidade ótima de combustível para cada regime evitando empobrecimentos imprevistos ou enriquecimentos excessivos todos estes dispositivos associados a injeção pressurizada de combustível asseguram uma combustão ótima em cada regime de operação do ponto de vista mecânico o sistema apresenta simplificações construtivas embora exija a presença de componentes atuadores e sensores estes elementos são em geral responsáveis pela transformação de movimentos em sinais elétricos e vice-versa portanto devem ser de alta confiabilidade central eletrônica responsável pelo processamento das informações dos sensores espalhados pelo motor e determinação do tempo da injeção corpo de borboleta suporta o bico injetor e outros elementos juntamente com a borboleta de aceleração válvula reguladora de pressão mantém constante a pressão de injeção filtro de combustível evita que impurezas danifiquem o bico injetor coletor de admissão transporta a mistura do corpo de borboleta ao cilindro bico ou válvula injetora responsável pela introdução pulverizada de combustível no interior do coletor bomba elétrica pressuriza toda linha de alimentação relé permite que um sinal de baixa potência acione atuadores de alta potência como a bomba elétrica motor de passo regula a rotação de marcha lenta sensor de pressão absoluta identifica a pressão do coletor de admissão sensor de temperatura do ar média temperatura instantânea do ar de admissão sensor de rotação informa o número de ciclos executados pelo motor sensor de temperatura da água de refrigeração média temperatura temperatura de trabalho do motor sensor de posição da borboleta informa uma posição específica da borboleta de aceleração sensor de oxigênio ou sonda lambda percebe a presença de oxigênio na descarga a unidade eletrônica cérebro de todo o mecanismo é responsável pela recepção dos sinais dos sensores determinação do tempo de injeção e avanço de ignição esta unidade contém uma memória permanente a ROM que carrega as constantes do motor os valores ótimos da razão combustível ar e avanço de ignição para cada regime de operação contém também uma memória de acesso aleatório a RAM usada pela CPU na gerência dos sinais dos sensores e de comandos um programa de autodiagnóstico residente na memória permanente faz continuamente a checagem de todo o sistema alertando o condutor por intermédio de uma lâmpada de advertência caso algum elemento esteja defeituoso automaticamente o sistema simula o sinal do sensor defeituoso para que o motor continue mesmo que precariamente a funcionar permitindo conduzir o veículo a uma oficina a falha é armazenada em uma memória de manutenção que posteriormente pode ser consultada auxiliando na execução de repagos os relés são componentes eletromecânicos cuja função é permitir o corte de circuitos de alta potência por intermédio de circuitos de baixa potência através da circulação de uma baixa corrente elétrica pelo eletroímã o contato principal é rapidamente fechado evitando centelhamentos nos contatos é comumente usado no acionamento de bombas elétricas e outros mecanismos o bico ou válvula injetora é o componente responsável pela injeção de combustível no coletor de admissão é composto de um corpo que suporta internamente a agulha e o enrolamento do eletroímã quando a central eletrônica emite o pulso de tensão induz-se um campo magnético na região da agulha causando seu movimento a mola retorna a agulha à posição de repouso quando cessa o pulso o comprimento do pulso determinará a massa de combustível injetada sendo também controlado pela central a bomba elétrica de combustível é utilizada no sistema de injeção com o objetivo de elevar a pressão do combustível permitindo pulverizá-lo são usadas bombas de roletes ou engrenagens durante seu movimento rotativo transporta combustível até a linha de alta pressão região de descarga da bomba a válvula reguladora de pressão tem a importante função de manter constante a pressão de injeção uma agulha permite o retorno de combustível ao tanque quando a pressão no tubo distribuidor excede a pressão causada pela força da mola isto permite que o tempo de injeção calculado pela central eletrônica seja representativo na massa de combustível injetada o sensor de pressão absoluta é constituído por uma célula de força conhecida por strain gauge este sensor quando deformado por uma força modifica sua resistência elétrica interna causando alteração de tensão nos terminais de referência podendo ser identificado pela central os sensores de temperatura do ar e da água de refrigeração funcionam segundo o mesmo princípio são resistências que variam seus valores quando sujeitas a temperaturas variadas altera-se assim a tensão elétrica recebida pela central em virtude das mudanças nas temperaturas de seus bulgos através do sensor de rotação a central eletrônica é capaz de determinar o número de ciclos executados por minuto pelo motor ele é constituído por uma bobina enrolada em um núcleo imantado permanentemente quando os dentes de comando passam próximos ao imã a intensidade do campo magnético no seu interior é modificada causando indução de tensão nos terminais da bobina podendo então ser identificado pela central eletrônica o sensor de posição da borboleta indica constantemente a posição desta válvula funciona por intermédio de um potenciômetro que modifica a resistência do circuito em função da posição em que se encontra o valor de tensão assim gerado é processado pela central que o correlaciona com uma porcentagem de abertura da borboleta o sensor de oxigênio ou sonda lambda é o componente que permite observar os produtos da combustão é constituído por um corpo cerâmico recoberto por duas lâminas de platina separadas por óxido de zircone uma extremidade fica exposta ao ar atmosférico cuja concentração de oxigênio é 21% em volume e a outra exposta aos gases quentes no coletor de descarga uma tensão diferencial é notada quando ocorre variação da concentração de oxigênio entre as extremidades interna e a externa caso a concentração de oxigênio na descarga reduza a central eletrônica diminui a quantidade de combustível introduzido garantindo oxigênio suficiente para combustão mais completa para viabilizar a execução de reparos os veículos são equipados com um conector de diagnóstico que comunica a unidade eletrônica ao mundo externo o equipamento de diagnóstico permite ativar as rotinas de teste residentes na unidade eletrônica consultar a memória temporária e também na maioria dos casos visualizar as variáveis de operação do motor os reparos podem ser facilmente executados com o auxílio dos manuais específicos para cada tipo de injeção através dos sensores de pressão absoluta e temperatura do ar admitido determina-se a densidade no interior do coletor de admissão utilizando os valores de cilindrada número de tempos e eficiência volumétrica de admissão determina-se a massa de ar admitida por cilindro através de um mapeamento da razão combustível ar define-se a massa de combustível padrão para esta quantidade de ar em seguida a central eletrônica determina o tempo básico que o injetor deve permanecer aberto para que esta massa de combustível seja completamente introduzida com o sinal do sensor de temperatura da água corrige-se o tempo básico da injeção durante o período de aquecimento a mistura deve ser mais rica portanto o pulso de maior duração com o sinal da posição de marcha lenta associado ao sinal de baixa rotação corrige-se o tempo de injeção enriquecendo temporariamente a mistura neste regime o motor deve ser alimentado com mistura rica garantindo um funcionamento suave isento de vibrações o motor de passo é responsável pelo suprimento de ar e controle da rotação durante o período de lenta o acoplamento de qualquer dispositivo ao motor como o acionamento do ar condicionado aumenta a demanda de potência sendo imediatamente suprida pela maior introdução de ar pelo motor de passo e de combustível pela central eletrônica o sinal de plena potência indicado pelo sensor de posição da borboleta será usado para enriquecimento em altas cargas evitando o fenômeno da detonação procedimentos especiais como cut off cortam o combustível quando o motor se encontra em alta rotação e borboleta em posição de marcha lenta neste caso o motor está sendo usado como freio não necessitando do suprimento de combustível ao retornar a rotação de lenta ou acelerado o combustível será novamente introduzido todos estes sistemas se interagem de forma harmônica visando estabelecer um ponto ótimo de emissão de poluentes economia e desempenho o contato do combustível com o oxigênio do ar oxida o mesmo produzindo uma espécie de goma esta goma se deposita no interior da válvula injetora obstruindo-a ou tirando sua estanqueidade periodicamente é necessário testar esta válvula em relação a forma do leque do spray de combustível a vazão e a sua estanqueidade esses testes auxiliarão o reparador a executar um correto diagnóstico pois nem sempre os sintomas são causados por falhas no sistema eletrônico caso necessário pode ser executada uma limpeza ultrassônica nos injetores que devolverá na grande maioria dos casos suas características originais o sistema de injeção apresentado até agora é conhecido como de pontos simples além deste existe o sistema de pontos múltiplos neste caso os injetores são colocados atrás das válvulas de admissão sendo um para cada cilindro a vantagem do sistema de pontos múltiplos é a ausência de combustível líquido no coletor de admissão permitindo aumentar seu diâmetro este mecanismo é utilizado em motores de maiores potências ou naqueles em que se requer rapidez na formação de mistura como nos carros esportivos o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo diferencia-se na forma de medida da massa de ar admitida por cilindro neste caso utiliza-se um medidor de vazão de ar acoplado no início do coletor quando o ar passa por este componente é obrigado a deslocar uma escotilha que envia um sinal de tensão à centralina permitindo identificar a vazão como sinal de rotação que neste caso pode ser obtido através da contagem do número de pulsos por minuto do sensor Hall determina-se a massa de ar admitida por cilindro a partir daí o sistema é semelhante ao de ponto simples a central eletrônica calcula o tempo de injeção em função da massa de ar admitida por ciclo corrige este tempo em função dos sinais dos sensores de temperatura do ar e água posição da borboleta e do ar condicionado o controle de marcha lenta é realizado por uma via de passagem de ar auxiliar que contorna a borboleta de aceleração um parafuso cônico permite o ajuste da rotação de marcha lenta a marcha lenta durante o período de aquecimento é alterada pela válvula de controle de ar adicional que interrompe o fluxo quando estiver aquecida um circuito auxiliar garante o suprimento de ar quando entra em operação o ar condicionado também se encontra em sistemas mais avançados a presença de motor de passo para controle automático da rotação da marcha lenta em qualquer condição pode também ser utilizada a sonda lambda no coletor de descarga estes mecanismos são evidentemente mais caros e portanto instalados em veículos de maior custo bom pessoal espero que vocês tenham gostado essa foi a nossa aula de hoje estão aqui as referências bibliográficas tanto do livro que a gente tem utilizado como base para as nossas aulas assim como dos vídeos que foram apresentados nessa aula aqui dos canais do youtube cada um deles está aqui para vocês para assistir na íntegra se vocês quiserem beleza espero vê-los aqui na nossa próxima aula um grande abraço e até lá tchau 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 tchau